No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais uma venda do Grêmio, isso mesmo. Primeiramente, eu quero falar pra vocês que o Borja já se apresentou, anunciado oficialmente pelo Grêmio. Tem a live aqui no canal, onde eu mostrei toda a apresentação do Borja, mostrei seus melhores momentos e os seus piores momentos e comentei bastante. Então, acompanhem, galera, deem uma olhada lá se vocês não viram ainda, tá aqui no canal, é o último vídeo. E também quero lembrar vocês que não baixaram ainda o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, que inclusive agora tá começando aí o Abundesliga. E vocês vão poder ver ao vivo, de graça, no teu celular, seja iPhone ou seja um celular Android. Então, baixa aí e fica por dentro das notícias e também das tabelas e dos jogos de qualquer campeonato de futebol do mundo. Vamos então falar sobre Léo Chu, galera. Léo Chu é um dos jogadores que eu mais tava esperando, né, que tivesse chances, tivesse mais oportunidades no Grêmio na temporada esse ano. Mas, infelizmente, o Grêmio parece que quer, a qualquer custo, vender ou emprestar o jogador. E dessa vez, parece que vai vender de fato. O Grêmio aceitou vender 80% dos direitos econômicos do atacante Léo Chu pro Seattle Sounders, lá dos Estados Unidos. Então, foi confirmada. Até o próprio Marcos Reimann confirmou esse interesse, confirmou essa proposta. Então, o Grêmio aceitou e só falta agora assinar. E o Léo Chu é mais um dos jogadores que deixará o Grêmio. Cara, eu não entendo o porquê que o Grêmio tá querendo vender o Léo Chu, principalmente que é uma posição que o Grêmio tá precisando do jogador hoje. E eu acho que o Grêmio poderia conseguir mais, mano, tirar mais aí do Léo Chu. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas, enfim. É importante, é importante falar, né, dessa transferência aí do Léo Chu pro Seattle. Que ainda não está assinada, tá? Ainda não é cravado. Mas que existe a proposta, existe o ok do Grêmio, mas falta ainda assinar. Beleza? Então, os americanos, eles têm até o dia 5. Que é hoje, né? Quinta-feira, hoje é quinta? Isso, quinta-feira. Eles têm até hoje pra confirmar essa compra do Léo Chu. Por quê? Porque lá na Major League, lá dos Estados Unidos, a janela fecha hoje. Então, eles precisam depositar o valor acordado aí com o Grêmio. Que são 2,5 milhões de dólares, o equivalente a 13 milhões de reais. Porém, nem todo esse valor vai para os cofres do Grêmio. De todo esse montante do dinheiro aí que o Grêmio receberia, na verdade vai receber, né? Vai ser 90% apenas. Algo em torno aí de 11,71 milhões de reais. Que assim vai ser destinado ao Grêmio. Este sim é o valor que vai entrar nos cofres do Grêmio. O restante vai servir para pagar a comissão do empresário responsável pela negociação. Além disso, o Grêmio também assegurou que permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta de 21 anos apenas. Projetando aí uma venda futura. Então, o Léo Chu não fará mais parte do Grêmio. E, cara, eu fico triste, cara. Porque, é como eu falei, de todos os jogadores, o Léo Chu era um dos que eu mais esperava ter mais sequência. O cara fez gol em Grenal, sempre quando entrava mostrava bastante vontade e participava bem das jogadas. E eu não consigo entender. Eu não consigo entender aí realmente o motivo aí do Léo Chu ter ido para o... ter saído do Grêmio, né? Eu estava negociando, já foi negociado com o Santos, estava negociando com outro time que eu esqueci agora o nome. Ah, com o Fluminense. Agora, enfim, vai para o Seattle lá dos Estados Unidos. E o que dizem é que ele não se firmou com nenhum técnico, né? Seja com o Thiago Nunes, seja com o Filipão, seja com o Thiago Gomes, que era o iterino ali. Dizem que ele não se firmou. Dizem que ele não era um jogador que estava sendo bem, sei lá, cara, aproveitado pelos treinadores. Eu não sei o porquê. Não sei se o cara é indisciplinado. Não sei se o jogador, ele demonstra muita vontade, demonstra muito empenho. Mas falta um pouco de técnica. Não sei, cara. Mas pelo que a gente viu, ele era um jogador bom. Eu fico muito triste do Grêmio não aproveitar o Léo Chu. Mas então é isso, gurizada. Mais um jogador que o Grêmio vende. E agora a gente tem que correr atrás mesmo de ponta. O Grêmio não precisa de ponta. Ferreira saindo. Léo Chu saindo. Léo Pereira não é um cara... Léo Pereira e Alisson não dá para contar com eles para algo muito grande. Eu não preciso de um ponta aqui que vá desempenhar um bom futebol que vai ser decisivo aqui no Grêmio. E é isso aí que o Grêmio deve buscar em breve. E a gente vai trazer as informações logo que sair aí, gurizada. E logo que a gente estiver, né, na palma da mão para falar para vocês. E não se esqueçam, baixem a OneFootball. Link na descrição. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui! Um forte abraço a todos.